Oi Silvia, o meu nome é Verena, eu sou professora de inglês, eu sou sua aluna do curso online e também sigo você nas redes sociais. No começo do ano esses exercícios foram da semana da arte que eu fiz antes de começar o curso online. Eu sempre procuro fazer os exercícios e também repetir alguns deles quando eu não fico satisfeita. Esse daqui eu achei que ficou pequenininho, fiz maior, fiz em duas. Esse do dia dos namorados, esse daqui virou um quadrinho que eu deixo lá no meu quarto, que já foi substituído por outra obra. Esse daqui eu fiz essas transparências em várias cores, mas alguns amigos já levaram. Eles vêm aqui em casa, gostam e levam, né? Então assim, eu sempre procuro repetir, porque eu acho que é o treino, né? Olha como esse céu já ficou diferente, ficou bonito. Esse exercício eu fiz esse com aquarela, essas duas. Esse aqui com lápis aquarelável e esses dois aqui com grafite aquarelável, que eu comprei numa viagem. E esses foram os exercícios de hoje, né? Eu achei bonito, ficou bacana esse daqui. E esse daqui também é a primeira vez que eu assinei. E aí aqui tem esse bloco também, que eu uso pra rascunho mesmo, pra ficar ensaiando, né? Soltando a mão, alguns exercícios pequenininhos, né? Mas só pra dar um... só pra treinar. Às vezes testar um pincel novo, uma tinta nova. Esses foram os primeiros ainda feinhos. Mas é... é uma questão de treino, né? Por que que eu comecei? Porque eu não tava muito bem, tava numa fase difícil. Meu marido me incentivou a voltar aos trabalhos artísticos, né? Essas árvores eu vou fazer em quadrinhos depois. E aí, quando eu não tenho tempo de treinar a aquarela, eu treino desenho. Você mesma deu esses exercícios de flores, né? E eu, repito, sempre procuro... procuro treinar bastante. Aqui pra soltar a mão. Essas... esses desenhos, assim. Eu gosto bastante de flores. Já comprei o estojinho da Winsor e Newton. Por sua indicação. São lápis, né? Vão de grafite, de várias densidades diferentes, né? Desde o 4H da O6B. Então, eu tô voltando, inclusive, a pintar com acrílico. E você é minha grande incentivadora. Obrigada. Um beijo.